O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou na residência da minha amiga, a Silvia Ribeiro Martins, da Casa da Paz. Ela já faz parte da minha vida, ela já faz parte do programa da Tamires. E sempre que ela precisa de algo, nós estamos junto com ela. Eu sempre falo que eu sou madrinha da Casa da Paz, né? Mas hoje eu estou na residência dela para falar com ela, lógico. Mas eu vou conversar um pouquinho com o esposo dela, que é o seu Cláudio Martins. Tem 68 anos, eles estão casados há 49 anos. E o seu Cláudio é algo assim diferente, não sei se eu falo diferente, inusitado. Mas eu nunca tinha conhecido alguém que tivesse passado por esse problema de saúde, né? Ele passou por câncer de laringe nas cordas vocais. É laringectomia total. Se eu falar alguma coisa rápida, me corrija. E ele usa uma laringe eletrônica para poder conversar e poder se entender com a Silvia, né? Mas ele se entende muito bem quando o amor é grande. A gente entende de qualquer forma. E eles têm isso. Então, vamos saber dele como que ele se sente assim. Até perguntei para ele se já nos chamaram ele de robô. Porque a voz dele sai parecida com o robô. E ele vai contar uma historinha legal. Ele é uma pessoa encantadora, uma pessoa extrovertida, adora fazer amigos. A Silvia me contou isso. Diz que ele adora fazer amigos. E com tudo isso, né? Usando uma laringe eletrônica, ele é caminhoneiro. Ele faz por amor mesmo, por gostar da situação. O negócio dele é ver gente. Eu vou para o comercial e volto já com ele. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Secrete Traga a sua poupança para o Secrete E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações E eu estou aqui para te apresentar a minha casa A minha casa CCS Aqui a gente tem uma infinidade de opções Para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais Nós trabalhamos com diversos itens decorativos Embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços Montando as diversas opções de árvores A Ostenbar e muitas outras opções Decorações já do começo da sua casa Até a mesa posta Opção para servir e tudo mais Nós temos guirlandas Nós temos arranjos, opções maiores Além de pratos, suplás Xícaras de porcelana lindíssimas Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho Esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui Vem! Já de volta do nosso comercial Vamos conhecer então o seu Cláudio Martins Agora vocês vão ver de que forma que esse homem conversa Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus Eu perguntei para ele se não chamaram ele de robô Já te chamaram de robô? Já me chamaram de robô As crianças, principalmente E eu já interpretei um robô Usar a minha voz Robótica Seu Cláudio Para não te cansar muito Isso que aconteceu contigo Esse câncer de laringe Há quanto tempo faz? Há 20 de junho No final de 2009 Dezembro de 2009 2009 Vai fazer 14 anos agora Vai fazer 14 anos E você ficou Você teve que fazer a cirurgia, lógico Eu perdi a voz De repente Aí depois morrei atrás Eu que era Aí vi mais exame De um dedo Mais exame de outro E foi detectado que eu tinha Cardinoma 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 Nas mortas locais Aí a gente tentou Fazer um tratamento De radioterapia Com a clínica Mundu Mundu Condei doada Em Curitiba Uhum Ahn Pegou o nome Já faz tanto tempo Que esqueceu o nome Da clínica Não vem ao caso Tem certas coisas Que é bom esquecer Aí eu vi Durante dois meses De radioterapia diária Mais um dos dias E aí eu dividi Para a cirurgia De radioterapia total E aí fizeram Foi retirado toda A A narinja Uma parte Da Da tráqueia Não foi retirado tudo E eu virei Com a tráqueotomia Definitiva De eu refiro Com o risco Na garganta Sim Sim Você fez Fez a tráqueo É uma tráqueo Que não pode fechar Como diz a Silvia Não pode fechar Senão eu não vou ouvir Pode Então ele tem Ele tem Essa aberturinha Vamos falar assim Para que vocês possam entender Né? E Então tem muitas tráqueo Que é Que logo fecham Né? Por motivo de você ficar Muito tempo Numa terapia intensiva Coisa assim Então logo fecha Né? Mas o caso dele Tem que ficar Por ela Ah, você não consegue assoprar É só Imagina Ele vai fazer Bafômetro nele Claro Não tem como Ele não consegue assoprar É E a vela É só no tapa Mesmo Então Eu aperto Aperto o pavio Agora Você É caminhoneiro Porque gosta Olha Eu fui bancário Bancário Quase Ficando Banco do Brasil Uhum Aqui moramos? Sim E Veio pra cá Foi transferido pra cá Vocês dois Trabalhavam no banco Aí Aí Gostei Com o perdiante O Arama Montei uma loja De autolóvel Trabalhei De seis anos A triavel Veito de um Arama Então a loja Muito bem Concei do Arama Depois eu visei do E Tive que fechar a loja Sim Eu tinha certeza Que Qualquer um almovi Até eu pedi Para deixar Eu mudei E o meu médico Diz que não Na mão dele Eu não ia morrer E Depois eu fui me recuperando Recuperando E no meu modo de viajar Modo de trabalhar Eu fazia um, dois anos Que eu virei caminhoneiro Viário Para São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Com o caminhão da Marafria Ai que interessante Gente Ele optou por isso Saiu do banco Ele e a Silvio Trabalharam Mais de vinte anos Né Em torno disso Em os vinte anos Daí os dois saíram Você se aposentou pelo banco? Não Me aposentei Por invadidez Por meu filho A cirurgia Ah sim No banco No banco Nós Entramos numa Previsão voluntária Com a mulher Não Entendi Bem no aposentado Mas Você é aposentado Estou aposentado Por invadidez Poderir O meu problema Poderir O meu vale Do motor E de caminhão Não precisa Falar o valor Você conseguiu Se aposentar bem? Não entra de coisa Mas Eu me giro bem Se vira bem Eu ganho Outra coisa Por fora Faz o meu negócio Da atividade De caminhão Deu também Da orientabilidade O caminhão é seu? Eu já digo Caminhão No momento não O momento é um Eu tenho uma parceria De um grande Ótimo Então O gostoso é isso Né gente Se fosse Eu sempre falo Que isso aqui É um exemplo De vida Isso é literalmente Um exemplo De vida Porque Muitos poderiam Se entregar Aí ó Ficar dentro De casa Né O mundo acabou Mas O Claudio Com 68 anos É A Silvia É uma voluntária Da Casa da Paz Está lá há anos E aquela Casa da Paz É um exemplo Para muitos É O Claudio Optou Por ser Caminhoneiro Ele fica Você fica Quanto tempo Qual o tempo Maior que você ficou Fora de casa? Uma semana É Ó Só mais exemplificar É uma viagem Que eu vi Que eu vim Hoje Eu já Vim Sexta-feira De manhã Fui para a Palocina Cadetei o caminhão Aí fui Eu cadetei Uma carga De filé De filé De lábia De exportação Para a manhã E cadetei Os lábios De manhã Não era um Poço de Guarujos Aí a tarde Eu fui Para Mouso Alegre Minas Gerais Ótens de manhã Eu cadetei Uma carga De morango Para Cartavel Saí De De Mouso Alegre Era umas 10 horas Da manhã Cheguei Uma hora Da manhã Da noite Cartavel Só carrega Coisa boa E só conhece Cidade bonita Também Né? E estados E gosta Eu viajo Quatro horas Gente Eu tô cansada Eu moro É da minha Mulher Da minha mulher Mas Ele é apaixonado Pela Silvia O casal é apaixonado Claudio Nós conversando Em off Antes Nós estávamos falando Você ficou Quanto tempo Na UTI Diz que a Silvia Não arredou o pé Do seu lado Olha Olha Eu vim Eu vim De boa Dois De cirurgia Foi A De 2010 Eu vim Bem mais de um mês No hospital É Eu vim De 10 dias Por aí Mas no hospital É uma situação Tão fregada É muito difícil Muito difícil Eu arrumando 40 dias Nos 40 dias É Uma hora depois A recuperação Muito lenta Foi A Minha cirurgia Com uma coisa Muito traumática Porque ela me Curtiu demais Sim Te curtiu mesmo Mas Para dar o apoio Dela e das minhas filhas Mas principalmente Dela Eu fui me recuperando E E Graças a Deus Eu estou vivos Vivo Normalmente E Faz o que eu gosto E vivo Da maneira melhor possível Exatamente Moro muito bem Né Não veio ao caso Onde Mas moro muito bem Um lugar lindíssimo Olha só Gente Fora dessa janela Parece a cidade Um lugar privilegiado Cláudio Você usa Essa laringe eletrônica Ela é brasileira Ou é importada? Olha Quando eu Fiquei na cirurgia Eu passei a usar Uma fálvula interna E eu usava A fava moldeira Para poder pagar Sim Eu usava Exalatinho Aí já parei Mas aí Eu vou Para a interjeição Porque é um pouco estranho Sei E você também Tudo delicado Por causa da cirurgia Aí eu tive que parar de usar E quando eu tirei Pela segunda vez O médico meu Verdadinho Em vez Que fez a cirurgia Ele me emprestou Uma laringe eletrônica Nacional Nacional Mas era Mas era fundo Do isolamento Fundo Depois eu testei Outras Testei Uma De Itaziana Testei Outra Mais Duas E Também não Era boa Aí Eu pesquisando Pesquisando Eu tenho Um irmão que mora Nos Estados Unidos Já faz 20 Dizem Boa Que ele mora Lá Aí eu descobri De ladinha Essa Laringe eletrônica O nome dela É Tutone Aí Pedir para ele Comprar Para mim Ela é Fantástica Porque A maneira Que o músico Para a noela E ela economiza É o deponômico Dela bateria E tem uma bateria Que lenta Que pode ser Pegar Pegar Ou desgardar Mas ela funciona Muito melhor Que a nacional E Um bom De bateria Muito pequeno Sim Sim Já faz Um dia 6, 7 anos De usa Ela é Ela dá Para carregar Ela então Ela tem Uma bateria Agora ele vai Mostrar a bateria Onde que está A bateria Diz Do microfone Dele Ah Mas é uma Bateria grande Não é Bateria pequenininha Eu imaginava Assim Algo bem Pequenininho Mesmo Não Mas é uma Bateria Ótimo Ótimo Você tem três filhas Uma mora em Morama E outras duas Você tem uma filha médica Dermato E as duas As duas que estão lá Trabalham juntas E a outra É auxiliada Ai que bacana A Silvia quando viaja Com você Quando pode Porque ela tem As responsabilidades Dela aqui na Casa da Paz Vocês vão para lá Você deixa ela lá Ou você fica junto É muito linda a vida dos dois Né Esse entendimento É muito bacana Vê só o que o amor faz O amor faz coisas assim Que muita gente Duvida Né Mas é o amor lindo de vocês Você faz amigos Você gosta de amigos De amizades Olha Eu tenho até uma dificuldade Pra andar Aperna de idade Ah é? É Muito bem Estamos amigos Tá pior que político Então Eu vou andar Aperna de idade Todo mundo me conhece Eu escuto Eu já nem sei Quem é Ô João Cláudio Ô João Cláudio Tudo bem Então É Isso é muito bonito É verdade Eu brinco Que é igual político Porque o político É a época de campanha O Cláudio O Cláudio O Cláudio a tempo todo Se ele entrar em dez feiras Durante o dia Ele é cumprimentado Ele é muito amado Tanto ele quanto a Silvia Mas ele é Essa parte A Silvia já é mais assim Mais reservado Eu acho Nosso costume Não é Silvia Mas Esse aqui Ele é bem extrovertido Faz amizade com todo mundo É tal da pessoa Que não vive sem amigos Vai ela comer pastel É pra ver os amigos Olha só que bacana gente Muito bom Seu Cláudio O que o senhor gostaria De deixar pro pessoal Um recadinho pros seus amigos Ó Seus amigos E para todas as pessoas A gente não só pode Perder a fé E perder A esperança Por mais dificuldade Que nós tenhamos Por mais que Esturam problemas Na nossa vida Eu vou fazer 69 anos já Sou aposentado Mais gosto de trabalhar E eu não consigo entender Como é de pessoas saudáveis Que eu tenha amigos saudáveis Muitos mais novos Que eu Que se aposentou Ou que se tem O que se aposentar Pra não fazer mais nada Eu acho que o homem Nunca deve Falar Não quero fazer mais nada Eu acho difícil Que eu trabalho Com também Porque Amortar todos os dias De manhã E não ter o que fazer Não perde Então a minha mensagem É o seguinte A gente tem que viver De amor Boas notas Boas visões Na maior intensidade Possível Cada um tem Toda limitação Cada um tem Cada pessoa Tem o modo de uma coisa Então é isso A gente tem que viver Se muita gente puder Porque a gente vai ter uma hora Que não vai conseguir Fazer mais nada Eu, eu, você E ele, qualquer um Então Se muita gente puder Tem que fazer o melhor possível E dar o melhor possível Da gente E uma coisa Que a gente tem que fazer E preservar É amizade É uma das coisas Mais importantes Na vida De qualquer pessoa É amizade Amor é boa Só a pessoa Amada E doente é jornada Porque é uma só Sempre É o combustível É Ele falou tudo Mas é isso mesmo Seu Claudio Foi muito bom Conversar contigo Um bate-papo Assim gostoso Descontraído Claro que ele passou Por uma situação Bastante séria Mas eu tinha muita vontade De conversar Com o seu Claudio Martins Para ter certeza E hoje deu muito certo Vim conversar com a Silvia Ele chegou de viagem Agora Por isso que ele falou Que viajou Dois mil e poucos quilômetros Dois mil e seiscentos quilômetros Pois é Ele chegou cheio de saudade da Silvia E a gente chegou Chegamos junto Ele vai ter que deixar Para namorar mais tarde Mas Muito obrigada Por teu carinho E pela tua atenção Para com a nossa equipe Eu te agradeço A oportunidade De estar conversando Com você E falando Algumas dúvidas Muito obrigada Saúde pra ti Viu Mas é um homem saudável É saudável Mas muito obrigada Viu seu Claudio Que Deus abençoe você Eu vou para o comercial E eu volto já já Com a Silvia Ribeiro Martins Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Cicred Traga sua poupança Para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões Em prêmios em dinheiro Ó, já de volta Do nosso comercial Já conversamos Com o Claudio O esposo Da Silvia Ribeiro Martins Agora é com ela Porque ela também Tem os recados dela Para passar Para todos Aqui da cidade De Moarama E até mesmo Os municípios Que queiram Uma bela De uma feijoada Mas nós vamos falar Tudo sobre isso Tudo bem contigo Silvia? Oi Tamir Tudo bem Graças a Deus Obrigada por ter recebido Nós em sua residência Você e o Claudio Ah, é um grande prazer Receber vocês aqui Silvia É Eu conversando com o Claudio Eu vou esticar um pouco A conversinha dele, tá? É Ele falou que tem dificuldade Quando ele quer descarregar Os caminhões Você pode explicar Um pouquinho por quê? É Quando ele tem que se comunicar Às vezes tem que fazer alguma Qualquer probleminha que acontece Tem que entrar em contato Com a empresa Via telefone Ele diz que quando É uma mulher que atende A dificuldade é bem maior Do que quando é um homem O homem entende ele logo de início E as mulheres Eu não sei se pensa que é trote Se é brincadeira Essa voz robótica, né? Que vocês viram E a dificuldade é grande Das mulheres entenderem E no telefone eu vejo Às vezes até que em casa A pessoa desliga o telefone Aí tem que ligar novamente Pra ver que não é um trote Isso podemos falar assim Que é um dos transtornos Da vida do Claudio, né? É, é um transtorno Ela não sabe se é um preconceito Se é um, né? O que que acontece Mas normalmente São as mulheres Que não Não conseguem entender De primeira Assim É Vai fazer o quê, né? Sílvia Vamos falar um pouquinho Da Casa da Paz Vamos falar um pouco Do Bazar Porque o Nós estamos no período De inverno Só que O nosso inverno Está meio quentinho, né? É Então não gelou Vamos falar assim Como que está O Bazar hoje Com as roupas De frio Nossa, Tamir Nós temos um estoque Assim Fenomenal Que bom Muita coisa Nós passamos o dia Fazendo mutirão Todas as funcionárias Da Casa da Paz E mais alguns Voluntários Tinha acho que uns Cinco ou seis Voluntários Trabalharam o dia todo Para organizar O volume de roupa Que tem Então nós vamos fazer Brevemente É um Uma ponto de estoque Vamos dizer assim, né? Fazer uma venda Grande Com preço único Aí Provavelmente Dois reais Para vender Para valer mesmo Porque o Bazar Está cheio Gente Está abarrotado Vamos falar assim, né? Até as pessoas Que vieram Uma vez Eu anunciei Até do Bazar Da Casa da Paz Teve gente De fora De outro município Procurando a Casa da Paz Daí me ligaram Também diz Onde fica essa Casa da Paz A família inteira A família inteira Estava atrás do Bazar Então hoje está Bem localizado O Bazar O Bazar Agora está bem central Ali na Avenida Rio de Janeiro Bem próximo A Praça Japão Então é fácil Das pessoas É o Sobrado É o Sobrado É o Sobrado Parece, mas não é Parece, mas não é 4453 Avenida Rio de Janeiro 4453 Bem pertinho da Praça Japão Saindo da Praça Japão Antes de chegar na primeira esquina Que tem um semáforo Já é ali Do lado direito Tem identificação Na frente? Tem, tem Tem o Totem lá na frente Ótimo Então E ali funciona o Bazar O Cego Hoje como nós ficamos Com tudo aberto Pusemos até na calçada Tudo pra poder estar organizando Muitas pessoas pararam Perguntaram Compraram E a gente tem Além das roupas E calçado Que é o mais comum Tem alguns móveis Tem led doméstico Tem uma porção de outros Materiais assim Que interessam pra todo mundo Verdade Hoje eu tava lá Ajudando separar Tem capacete de Segurança De construção Tem um jogo de calota De carro Tem um fogareiro Praticamente novo Tem rack Tem rack Tem de tudo pouco Tem rack Tem escrivania Tem muita, muita coisa assim Sabe? Tem mesa de centro Enorme assim Com espelho Em cima E isso aí tudo Tá lá Pra ser vendido Por um preço assim Bem simbólico Quadros Temos quadros Lindíssimos Pra ser vendidos Assim Quadros que foram Doados Pela própria artística Quadros Tela Telas É telas É tela Tela Com a moldura Assim muito bonito Muito bonito mesmo A gente vai estar colocando No Instagram Hoje Abrilho que ele tava Tão bem embaladinho Que dava até dó Sabe? Que dá medo Que risco A moldura Ou a própria tela E aí hoje Elas abriram Fotografaram Pra colocar no Instagram Então quem gosta aí De obra de arte São muito bonitos Os quadros Que temos lá Agora o Instagram É a Casa da Paz? É a Casa da Paz Então gente Não percam tempo Entra no Instagram Agora Porque dá pra fazer isso Porque dá pra fazer isso Durante a noite Lógico Qualquer horário E ver tudo Que o Bazar Da Casa da Paz Tem pra oferecer Pra vocês Localização fácil E lá vocês vão ver Muitas fotos Né? Né Silvia? Silvia O Bazar fica aberto Todos os dias? Ele fica de terça A sexta O dia todo Das oito Às dezessete Direto Nos tábulos Das oito Ao meio-dia Somente a segunda-feira Que não abre Às vezes a gente Até atende Pra organização Mas fica fechado Exatamente pra organização Abrir as doações Que chegaram Na semana anterior Remanejar Né? É de inverno Ponho de inverno Tiro de verão Ponho de verão Tiro de inverno Parece ser nós Né? A nossa vida Né? É Começa inverno Coloque Tira de verão Daí E assim vai Né? Tira verão Coloca inverno Inverno Sai Entra verão Tem bijuterias Tem Muita coisa pra criança Brinquedos E lembrando também Que tem coisas novas Né? Tem Novas Seminovas Então vale a pena conferir Calçado sempre tem muito Né Silvia? Tem muito calçado É uma vez eu fui lá Pra conhecer Né? O bazar da Silvia E eu falo da Silvia Porque é da Casa da Paz Né? Mas Eu vi Quanta coisa bonita E como as pessoas Colaboram Né? Colaboram E agora Tamiriza A gente ficou conhecido Com o bazar Sabe? Porque normalmente As instituições As entidades Fazem o bazar Com um dia Né? Pontual Ah, esse mês Tem um bazar Sábado e domingo E tal E o nosso É permanente Então a gente recebe Às vezes Até de uma outra Entidade Que faz um bazar Aí o que sobra Onde vai guardar aquilo E como nós temos A casa lá Bem grande A gente recebe muito Pessoas que mudam Às vezes De uma casa grande Pra um apartamento Chegam assim De caminhonete lotada Tanto de roupas Brinquedos Utensílios domésticos Então a gente tem Uma variedade Muito grande E coisa muito boa Porque se não for boa A gente tira Corta Faz estopinha Aqueles paninhos de limpeza Ah, é verdade Vocês estão fazendo bastante? Fazemos bastante Fazemos bastante Então quem interessar Né? Quem trabalha Com colocação de piso Oficina Essas lojas Que trabalham Com óleo Troca de óleo Né? É óleo Óleo diesel É óleo Como é que faz? Graxa também Vamos falar assim Óleo, graxa Essas coisas Que usa muito, né? A gente faz Né? Pros caras Pros rapazes ali Ficarem limpando As mãos Até quando vai abastecer Coloca a bomba Lá no tanque Tem que colocar Aquela estopinha Pra não escorrer Combustível Na lataria Pra não ficar Aquela marca branca Né? Que é bem desagradável Estraga também Inclusive Eu tô pesquisando Mas não achei o caminho ainda Se alguém souber Já pode entrar em contato A gente quer fazer Aquela estopa desfiada Que aí usa Até o restinho Ali Os pedacinhos Que não usa Na estopinha Dá pra fazer Mas eu não achei o caminho ainda Mas se alguém souber É só entrar em contato Com a Casa da Paz Interessante Olha só Olha só O que é a mídia O que é a TV Né? Essa semana Uma pessoa ligou De Goiás Não lembro o nome da cidade Perguntando exatamente Sobre isso Ela conheceu Do nosso trabalho Eu já encontrei Mas máquinas Essa estopinha desfiada É uma estopinha desfiada Olha Pelo que eu achei Ou é um pano desfiado Eu não lembro ter visto Tecido O próprio fio Tem máquina Que ela vai rodando E desmancha O tecido Tem outros Que são Do O que eu quero É uma que picote O tecido mesmo Não ficar desfiando Porque assim É um tecido sintético Se é um tecido assim Ele não vai desfiar Agora eu sei O que é Sei É aquela Aqueles pacotes Eu já vi pra vender Por aí Né? Nas casas de material De construção E é verdade Tem Tem Material elétrico Né? Aqueles pacotes assim Com aquele fiapo lá É Fiapo Tudo fiapado Como se fosse um monte de linha Isso Exatamente Né? É Eu lembro Eu lembro assim De uma cor Tipo algodão Uma cor clarinha Né? É Eu só vi dessa cor Depende do tecido Que ela usada Né? É Mas eu lembro de eu ter visto Um pacote assim É É muito importante Eu gostaria Não sei se existe De achar uma Tipo aquela De picotar papel Sim Sim Geralmente os escritórios Banco Né? Que tem documentos Que não pode ser descartado Inteiro Pra reciclagem Tem o picotador Inclusive nós temos Nós recebemos em doação E usamos pra picotar documentos Assim, né? E eu quero ver se existe Alguma coisa parecida Com aquilo Que picote o tecido E faça Aquela Bagacho de tecido Pra ser Estopa Quem sabe Você tem uma guardada aí Já encostou lá na empresa Não sabe onde colocar essa máquina Por favor A Casa da Paz Está precisando muito Lembrando que a Casa da Paz Tem aí uns 90 crianças, né? Já passou de 100 Bastante Já está com 110 Toda vez que eu converso com ela Aumenta os 10 Não sei onde que vai chegar Com tudo isso Não, passou de 100 Poxa vida Mas eu fico feliz Porque as crianças estão Num bom lugar E aprendendo Coisas boas Né, Silvia? Ah, sim É bem que o Claudio viaja bastante Porque os dois se encontram pouco Ele dá risada Mas eles se encontram muito pouco, né? Mas a Silvia tem uma vida assim Bem corrida Bem cheia Eu falo que se o dia tivesse 30 horas Ela trabalharia as 30 horas, né? Mas tudo bem Silvia, vamos falar da nossa feijoada Ou você tem algo mais aí pra falar sobre? A feijoada Agora é dia 22 Já 22 Nossa Pouco mais de 10 dias, né? Exatamente Estamos aí, ó Pertinho É, nós vamos fazer aquela É a quarta feijoada Que nós estamos fazendo A nossa feijoada é muito caprichada, né? Quem adquiriu já sabe Que é bem recheada Quem adquiriu repete É que nem o bolo de Santo Antônio Nossa, falar em bolo Eu não contei o resultado, né? Pois é, agora aproveita e conta Já que eu toquei no assunto Então, a gente Eu falei pra você Que tava com uma perspectiva boa Que as pessoas estavam ligando Perguntando já antes do prazo Aí a nossa meta era 3.500 As meninas falaram É, Silvia, 3 tá bom, né? Eu falei, não A meta é 3.500 Nós fizemos 3.867 Eu não consegui experimentar Foi tudo até o último Graças a Deus Você não sabe que perdeu Porque é uma delícia Muito gostoso E as pessoas continuaram procurando depois Porque nos outros anos Às vezes sobrava um pouquinho Ah, a gente que comia lá, né? As crianças, nós que comíamos Esse ano não sobrou pra dividir Nós fizemos, lógico, pras crianças Um bolo com aquele recheio e tudo Mas daí, então, a sobra do bolo de Santo Antônio Porque aí tem a embalagem Tem a medalhinha e todas as despesas, né? Tem, pouco ralado É, a gente fez assim Completinho pras crianças Mas aquele da caixinha Dizer que foi sobra do bolo Nenhum pedacinho Inclusive a última venda que teve A pessoa pediu 20 Aí nós catamos um pouquinho no bazar Um pouquinho na Casa da Paz E daqui e dali Três que eu tinha reservado pra trazer pra mim Juntamos 14 E falamos pra pessoa Tem 14 Então traz os 14 A gente queria 20 Isso já depois de passar no dia Então quer dizer Então quer dizer Dona Silvia Ribeiro Martins Que você deve se preparar já Pro próximo ano Que vai dobrar a meta É, vamos, vamos 4 mil Eu lembrei de uma certa política Dobrar a meta Então vamos dobrar a meta Dobrar não sei mais Talvez isso aí já é Um sinal muito bom Que devemos fazer um pouco mais Procurando mesmo Ligando Vindo atrás Indo lá na Casa da Paz Indo no bazar Reserva pra mim Reserva pra mim Não, pode vir Mas, sério mesmo Um bolo delicioso A equipe que tá aqui comeu, né? Então sabe que o bolo é muito gostoso É, e eu acho muito lindo As mulheres Elas se reúnem E geralmente são voluntárias, né? Tem, bastante voluntárias Bastante voluntárias Fazendo o bolo Esse ano que nós estamos Com uma equipe maior De funcionários Graças a Deus Todo mundo entrou no samba É pedagoga É psicóloga Todo mundo entrou na Verdade Verdade Então, gente Agora nós vamos Já falamos do bolo de Santo Antônio Do sucesso Faltou o bolo dessa vez Agora nós vamos falar Da feijoada também Que é outra delícia Da Casa da Paz É, a gente capricha muito, né? Porque a gente quer A cada ano Está aumentando Atendendo mais pessoas Como você acabou de dizer As crianças só aumentam, né? As despesas aumentam É lanche É uniforme É, né? Tudo E, então, a gente precisa Desses recursos Então, dia 22 Vai ser um sábado O penúltimo sábado Agora de julho Drive-thru Retirar lá na Casa da Paz São 50 reais Mas servem Tranquilamente Três pessoas E estamos vendendo Os valezinhos Se a pessoa Não entrar em contato Com ninguém Pode ligar Faz o Pix Nós relacionamos lá E na hora É só para se apegar Ótimo Então é dia 22 Dia 22 A partir das 11 Até lá pelas 13 13 e 30 Estão entregando, então A feijoada Lá na Casa da Paz Na rua Mimosa 3172 Jardim Panorama O número de telefone Já foi passado ali, então O nosso editor aí Só coloca no rodapé do vídeo Né? Para entrar em contato É isso, Silvia? Eu tenho outro telefone Que você queira deixar Ah, tem o fixo Lá da Casa da Paz É 999-760-543 Ótimo Algo mais? Só agradecer, né? Mais essa oportunidade Agradecer o prazer De estar recebendo você E sua equipe aqui Na nossa casa Né? Nossa residência E Convidar todos A Casa da Paz Está lá esperando É isso aí, gente A Casa da Paz Esperando por todos, né? Quem quiser colaborar Com a Casa da Paz Então fique à vontade Ela já passou o telefone Né? O contato da Casa da Paz E Silvia, muito obrigada Pelo teu carinho Pelo teu amor Tua dedicação Pela nossa amizade Sempre Nós é que agradecemos muito De coração Eu vou para o comercial E volto já já Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Sicred Traga a sua poupança Para o Sicred E concorra a 2,5 bilhões Em prêmios em dinheiro Oi, gente linda Tudo bem? Eu sou a Carla Da CCS Decorações E eu estou aqui Para te apresentar A minha casa A minha casa CCS Aqui a gente tem Uma infinidade de opções Para decorar a sua casa Seu escritório Sua festa E tudo mais Nós trabalhamos com diversos itens decorativos Embalagens para presente Papelaria Balões personalizados E muito mais Além, é claro De opções para você Estar decorando os espaços Montando as diversas opções De árvores A Ostenbar E muitas outras opções Decorações já do começo Da sua casa Até a mesa posta Opção para servir E tudo mais Nós temos guirlandas Nós temos arranjos Opções maiores Além de pratos Suplás Xícaras de porcelana Lindíssimas Enfim Isso é um pouquinho Do que a gente tem aqui Eu espero você Para nos fazer uma visita E conhecer de pertinho Esse mundo colorido E cheio de felicidade Que a gente tem aqui Vem! Hoje no programa da Tamires Nós teremos uma receita Super bacana Almoço completo Em uma panela só Delicioso Com bastante legumes É o que a família precisa Então Vamos começar A nossa culinária de hoje Bom, aqui eu já coloquei óleo Mas eu vou colocar também Uma manteiguinha, né? Para fritar aqui O alho e a cebola Essa panela demora um pouquinho Para esquentar Mas Esquenta É fundo triplo Então Essas panelas demoram Mas também Compensação Nos dias frios Elas aguentam A comida mais quente Ok? Então Enquanto vai esquentando aqui Eu vou falar para vocês Nós vamos utilizar Duas xícaras de arroz Xícaras Xícara normal Aquela que você toma O café de manhã Ou toma o seu chá Nós vamos colocar Abobrinha Nós vamos colocar Cebola de cabeça Nós vamos colocar Cenoura Nós vamos colocar Tomate sem sementes Se quiser deixar com sementes Também pode deixar Mas eu tirei Nós temos tomatinho cereja Só para guarnição do prato Milho verde E também Eu coloquei brócolis E couve Flor Um pouquinho de cada E alho O que que eu vou fazer primeiro Eu vou fritar o alho E a cebola E depois Nós vamos colocar Os legumes Tudo direitinho E fica um prato Completo Principalmente Para aquelas pessoas Que não gostam De comer legumes Então É uma forma Muito boa De você comer Legumes Aliás As crianças No caso Que não gostam Ok Agora Eu vou colocar A cebola Quando a cebola Estiver assim Fritinha Não precisa Caramelizar Ela Não precisa Ficar escura Daí nós vamos Colocar o alho Por que que eu coloquei Óleo E manteiga O óleo Não deixa A manteiga Queimar Né Então É esse O truquezinho Porque Tudo vai Cozinhar juntos Todos os ingredientes Juntos Agora Eu vou colocar O alho Você coloca A quantidade Que você quiser Se você gosta Tem gente Que não gosta De cebola Não gosta De alho Então É um almoço Completo Em uma panela Agora O que que eu vou fazer Eu vou colocar Duas xícaras De arroz Isso aqui é show Gente Bem interessante Mesmo Agora Eu vou colocar Brócolis E também A couve-flor Cenoura Você corta ela Bem miudinha Porque a cenoura Demora pra cozinhar Tá Então A gente vai fazer isso Tem Tem legumes Aqui que cozinha Bem rapidinho Mas isso eu não quero dizer Porque você tá colocando Um pouquinho Que não precisa Eu falo que não precisa Nem carne Né Comidinha assim Aqui é chuchu E abobrinha Ok Vamos colocar Um pouquinho de milho Você pode colocar Ervilha Se você quiser Pode colocar Os dois Eu gosto muito Da ervilha Do milho verde Eu não sou muito Da ervilha Pra falar bem A verdade Aqui eu vou Colocar Tomate Um tomate Eu estou colocando Sem pele Sem pele Não Sem semente Você pode colocar Sem pele Sem semente Também Sem problema Nenhum Aqui E agora Nós vamos colocar Água Preparada Nesse arroz Aqui já tem o sal E tudo Você saboriza Sua água Do jeito que você quiser Talvez seja Talvez seja Talvez seja pouco Né Mas nós vamos deixar Aqui agora Porque vai cozinhar Já tem a água Tá tudo certinho Eu vou deixar cozinhar E depois E depois a gente A gente dá sequência Na nossa receita Bom pessoal Agora Vamos ver aqui Nosso arroz Olha só Então o que que eu vou fazer Eu vou fazer Uma abertura Nesse arroz Tem água ainda Mas eu preciso Que cozinhe Esses ovos Tá Aqui então Eu vou fechar Vou abaixar o fogo E vou deixar Falar nisso Eu vou colocar Um queijinho aqui também Esse arroz Vai ficar mais completo ainda Mais proteína Eu gosto muito de queijo Na comida Em cima do ovo E vamos deixar cozinhar Não precisa deixar O ovo durinho não Tá Pode deixar o ovo molinho também Agora É aguardar Pra que o ovo se passe Bom Agora O que que eu vou fazer Eu vou Mexer Tudo isso aqui Esse arroz Esse é um arroz Muito bom Ele não Não fica unido Os venceremos Mas que eu gosto De um arroz Assim Uma carne Um molho Gente Eu gosto Sério mesmo É bom demais Aqui está E eu vou colocar Mais queijo Fica mais saboroso ainda Agora Vai pro refratário E mostra pra vocês A nossa culinária Está concluída Eu vou experimentar Eu estava até comentando aqui Que uma carne É um molho junto Vai bem Não vai? Por quê? Porque como é um arroz Com legumes e queijo E daí você coloca O ovo Você mexe Daí fica bem Olha os pedacinhos Do Né? Umas partes dos ovos Aqui E E fica bem saboroso Eu amo assim Isso aqui já pra mim Está completinho Então vamos experimentar Hum Esse queijo Deu um sabor Assim super especial Nesse arroz Pode fazer em casa Se você gosta de arroz Assim E o pessoal Vai te agradecer É muito gostoso Se quiser fazer Um frango ao molho Uma carne de gado Ao molho Aquele assém Que nós já fizemos Aqui no programa Pode procurar Lá no Youtube E vocês vão encontrar Tem a senha Um molho Muitas coisas Que nós fizemos Junto Fica melhor ainda Mas só assim Já está bom Eu agradeço Carinho e atenção De vocês Para mais uma culinária Do programa Da Tamires Não esqueçam Lá no Youtube Curtir os nossos trabalhos Escrevam-se Né? E lembrando Que nós estamos Lá no Facebook também Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Cicred Traga a sua poupança Pro Cicred E concorra a 2,5 bilhões Em prêmios em dinheiro Oi gente linda Tudo bem? Eu sou a Carla Da CCS Decorações E eu estou aqui Para te apresentar A minha casa A minha casa CCS Aqui a gente tem Uma infinidade de opções Para decorar a sua casa Seu escritório Sua festa E tudo mais Nós trabalhamos Com diversos itens decorativos Embalagens para presente Papelaria Balões personalizados E muito mais Além é claro De opções Para você estar Decorando os espaços Montando as diversas Opções de árvores A Ostenbar E muitas outras opções Decorações já Do começo da sua casa Até a mesa posta Opção para servir E tudo mais Nós temos guirlandas Nós temos arranjos Opções maiores Além de pratos Suplás Xícaras de porcelana Lindíssimas Enfim Isso é um pouquinho Do que a gente tem aqui Eu espero você Para nos fazer uma visita E conhecer de pertinho Esse mundo colorido E cheio de felicidade Que a gente tem aqui Vem! E o programa da Tamiris Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E atenção de vocês Eu volto a qualquer momento Com mais uma edição Do nosso programa Claro Sempre trazendo informações Hoje foi Marido e mulher Programa da Tamiris Sou Cláudio Martins E a Silvia Ribeiro Martins Esse casal lindo Maravilhoso E muito abençoado E o Cláudio Que é um exemplo de vida Que serve De exemplo Para muitos Isso foi Foi um programa Muito bacana No dia de hoje Eu volto A qualquer momento Com mais uma edição Do programa da Tamiris Somente para vocês Tchau, tchau Tchau